Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, eu estava com um pouquinho de vontade de comer doce, então resolvi fazer um doce de batata doce e resolvi compartilhar a receita com vocês. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like. Se não é assinante ainda do canal, assine clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Também ativando o sininho para receber as notificações e eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem agora com a receita. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.